Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos à nossa última aula de resolução de questões acerca dos logaritmos. Vamos ver agora especificamente as equações e as inequações logarítmicas. Pessoal, se você gostar do vídeo, clica em curtir, divulgue com os amigos e vamos começar a aula. Vem comigo aqui! A primeira questão, pessoal, é da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E diz o seguinte, se nós temos aqui uma equação logarítmica e pergunta o seguinte, o valor de x é? E aqui nós temos as alternativas. Pessoal, primeiramente, repare o seguinte, aqui nós temos três expoentes, o 2, o 3 e o 4. Eles são expoentes dos logaritmandos x que nós temos aqui. O que acontece? Sem problema algum, nós podemos pegar ele, pela propriedade da potência, pegar esses expoentes e passar aqui para a frente do logaritmo e eles irão multiplicar seus respectivos logaritmos. Lembra disso? Então, nós teremos o seguinte, nós teremos, então, que o log de x somado, aqui nós vamos ficar, então, com 2 vezes o log de x. Aqui no outro, vamos ficar com 3 vezes o log de x. E aqui nós vamos ficar com 4 vezes o log de x. E tudo isso daqui é igual a menos o 20. Repare o seguinte, nós temos aqui 1 log de x, aqui nós temos 2, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 4. Então, sem problema algum, nós podemos somar todos eles e vamos ficar com 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6 e com mais 4 fechamos com 10. ou seja, 10 log de x, isso aqui é igual a menos o 20. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, esse 10 aqui está multiplicando, então, ele pode passar sem problema algum lá para baixo do menos 20, passando dividindo. Então, nós vamos ter que o log de x é igual a menos o 20 dividido por 10, ficamos aqui com menos 2. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, aqui nós temos uma base 10. E aplicando a definição, nós vamos ter o seguinte, que esse 10 aqui irá pegar esse menos 2 como expoente e o resultado nós vamos igualar a esse logaritmando x que está aqui. Ou seja, pessoal, nós vamos ter o seguinte, 10 elevado ao expoente menos 2, isso daqui é igual ao x, tudo bem? Olha só, 10 elevado ao expoente menos 2 em decimal é a mesma coisa que 0,01. E essa resposta nós encontramos aqui no item D de Dinamarca. Beleza, beleza. Vamos agora à questão de número 2, que diz o seguinte, o número de soluções, olha só, a pergunta é o número de soluções reais da equação, e aqui nós temos uma equação logarítmica. Primeira coisa, repare o seguinte, nós temos aqui do lado esquerdo da igualdade uma adição de dois logaritmos, e esses dois logaritmos, eles estão na mesma base. Então, o que nós podemos fazer? Juntar isso daqui em um só logaritmo, tá? Isso por quê? Porque esses dois logaritmandos, eles podem se multiplicar, tá? Isso aqui é a propriedade da multiplicação. Então, nós vamos ter aqui o log na base x, tá? A gente vai manter a base, e agora vamos multiplicar aqui os seus logaritmandos, ou seja, o x mais o 3 irá multiplicar o x menos o 2. Isso daqui, pessoal, faz parte do logaritmando, então, vamos colocar aqui o colchetes, para que você perceba que tudo isso daqui é o logaritmando desse logaritmo. E tudo isso daqui é exatamente igual ao 2 que está ali. Pessoal, agora preste atenção. Nós vimos lá nas aulas teóricas que essa equação logarítmica é do segundo tipo. Como assim, Ferreto? De um lado nós temos o logaritmo, e do outro lado nós temos um número real. Como é que nós resolvemos isso daí? Nós vamos diretamente aplicar a definição, ou seja, aquela base x ali pegará o 2 como expoente, e o resultado será exatamente igual a todo aquele logaritmando que está ali. Beleza? Vem aqui. Então, pessoal, como eu comentei, isso aqui é uma equação do segundo tipo. E nós resolvemos pegando a base aqui, ou seja, simplesmente aplicando a definição. Então, a base pegará o 2 como expoente, e o resultado será todo esse logaritmando que está aqui. Então, nós teremos x² e o resultado é esse logaritmando, ou seja, o x mais o 3 que multiplica o x menos o 2 ali. Agora, nós teremos o seguinte, o x² é exatamente igual. Olha só, pessoal, aqui nós podemos fazer a propriedade distributiva, ou seja, esse x irá multiplicar aqueles dois termos ali, e depois esse 3 também irá multiplicar ali, o famoso chuveirinho. Então, nós vamos ter aqui que o x vezes o x é x², o x vezes o menos 2 ficamos com menos 2x, o 3 vezes o x ficamos com mais 3 vezes o x, e o 3 vezes o menos 2 ficamos com menos o 6. Aí, pessoal, sem problema algum, podemos cancelar esse x² com esse x², e nós ficamos, então, com o zero aqui do lado esquerdo, e do lado direito nós vamos ficar com menos 2x com mais 3x, ficamos apenas com o x, e temos ali o menos o 6. Passando esse menos 6 lá para o lado esquerdo, nós vamos ter que o x é exatamente igual a 6 positivo. Ok? Agora, pessoal, contenha aí a sua ansiedade em querer assinalar diretamente a resposta, ou seja, uma única solução. O que nós devemos fazer em uma equação é sempre verificar se a solução que nós encontramos, ela obedece a condição de existência que nós tanto comentamos aí nas aulas teóricas. Beleza? Vem aqui. Pessoal, lembra o seguinte, os logaritmandos, que no caso aqui são representados por x mais 3 e o x menos o 2, lembra que a condição de existência diz que o logaritmando deve ser o quê? Maior do que zero. Ok? Então, a primeira coisa a fazer aqui é pegar esse valor 6 que está aqui e substituir no logaritmando dos dois logaritmos, e verificar se o resultado continua sendo maior do que zero. Olha só, colocando 6 aqui assim no x, nós vamos ficar com 6 mais 3, isso dá 9. Então, logaritmando positivo sem problema algum. Agora, colocando 6 aqui, 6 menos 2, ficamos com 4. E o logaritmando, então, fica positivo também sem problema algum. Agora, repare o seguinte, nós temos também a base aqui marcada por x. Está vendo? Essa base, pessoal, lembra o seguinte, ela deve ser, lembra que a base, normalmente, a gente estava colocando a letra A, né? A base deve ser maior do que zero e também diferente de 1. A mesma coisa acontece aqui, ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. Como nós temos o x aqui valendo 6, certamente o 6 é um valor maior do que zero e diferente de 1. Então, realmente, esse valor 6 é a única solução, tá? Então, nós temos aqui o número 1, representando, então, o total de soluções reais para essa equação logarítmica aqui, ok? Pessoal, então, sempre faça o trabalho da verificação da condição de existência, tá? Nós pegamos o 6 ali, substituímos e foi sempre satisfeito, então, nós temos uma única solução. Poderia acontecer do 6 não servir e nós não teríamos nenhuma solução para essa equação logarítmica aí, beleza? Vem aqui, ó. Vamos agora para a questão de número 3 e essa questão de número 3 diz o seguinte. Olha só, a solução da equação logarítmica, então, nós temos aqui a equação logarítmica, tá? É o número real M. Desse modo, podemos afirmar que... E aí, nós temos as alternativas. Pessoal, eu vou copiar aqui embaixo, ó, aquela equação ali e ela diz o seguinte, ó, log de x menos o 6, nós temos aqui a base 4, menos o log de 2x menos 16, e nós temos aqui a base 2, tá? E isso daqui é exatamente igual a menos 1. Pessoal, repare o seguinte, nós temos ali a subtração entre dois logaritmos, porém, esses dois logaritmos, eles estão em bases diferentes, então, nós não podemos juntar em um único logaritmo através da propriedade da subtração, beleza? Repare o seguinte, se nós colocarmos ali a mesma base, aí nós podemos juntar esses dois logaritmos em um único logaritmo e continuarmos a conta. Então, pessoal, vamos primeiramente trabalhar com a base para podermos fazer essa operação aí, beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui nós temos a base 4 e aqui nós temos a base 2. Se nós transformarmos essa base 4 em base 2, nós podemos fazer, então, a operação e juntar esses dois logaritmos aqui através da propriedade, beleza? Mas agora, como é que nós vamos mudar essa base aqui? Pessoal, vamos mudar a base utilizando a mudança de base, tá? Então, vamos reescrever esse logaritmo aqui da seguinte maneira, log de x menos o 6, tudo bem? E esse logaritmo aí está sendo dividido por log, agora vamos colocar aqui a base, log de 4, ok? Se nós deixarmos assim, nós temos aqui a base 10 aqui e base 10 aqui. Mas o interessante é nós colocarmos o quê? A base 2. Então, vamos colocar base 2 aqui e base 2 ali. Pessoal, na mudança de base, é você que irá determinar qual a base nova que você irá querer. Como nós tínhamos ali base 2, eu vou utilizar base 2 ali no numerador e a base 2 no denominador. E isso aí não muda em absolutamente nada, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, só para deixar bem claro, nós pegamos esse x menos o 6 e colocamos ele como logaritmando no numerador. E nós pegamos esse 4 aqui e colocamos ele como logaritmando aqui no denominador, ok? E aqui do lado, pessoal, nós temos o menos log. Agora, repare o seguinte, aqui no logaritmando nós temos esse 2 aqui e esse 16 que está aqui. Então, podemos colocar aqui o 2 em evidência. Olha só o 2. Abre parênteses. 2 vezes quanto que dará 2x? 2 vezes o x. 2 vezes quanto que dá menos 16? Menos o 8, ok? E nós temos aqui a base 2, beleza? Tudo isso aqui é o logaritmando desse logaritmo aqui. E o resultado disso aqui é exatamente igual a menos 1. Agora, pessoal, aqui no denominador nós temos log de 4 na base 2. Qual é o resultado disso daqui? Eu vou chamar isso aqui de y, tá? Então, vamos descobrir o valor do y. Então, nós temos que o log de 4 na base 2, o resultado é y, tá? Agora, vamos aplicar aqui a definição, ou seja, o 2 pegará o y aqui como expoente e o resultado será exatamente igual a esse 4, ou seja, nós vamos ter aqui o 2 elevado ao expoente y é igual a 4, tá? Esse 4 aqui, pessoal, ele pode ser reescrito como sendo 2 ao quadrado. O 2 elevado ao expoente y é exatamente igual a 2 elevado ao quadrado. O que nós temos aqui é uma igualdade de potências e elas estão na mesma base, ou simplesmente nós vamos igualar aqui os expoentes. Então, o valor do y, pessoal, é exatamente igual a 2, ok? Então, todo esse denominador aqui nós podemos reescrevê-lo apenas com o número 2, tá? Vamos passar uma reta aqui e vamos continuar a conta ali do outro lado. Então, nós vamos ter o seguinte, log de x menos 6 na base 2, tá aqui, ó, x menos o 6 na base 2, isso daqui, ó, dividido pelo 2, menos... Agora, pessoal, aqui no logaritmando, nós temos o 2 multiplicando esse fator aqui, que é o x menos 8. Então, nós podemos separar esse 2 e o x menos 8 através de uma adição de logaritmos, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, menos... Vamos abrir o parênteses aqui, tá? Cuidado, porque o menos é para todo esse log aqui e todo esse log aqui nós vamos reescrever da seguinte maneira. Log de 2 na base 2, olha só, log de 2 na base 2, mais o log de x menos 8 na base 2. Log de x menos 8, tá? Tudo isso daqui é o logaritmando na base 2. Vamos fechar o parênteses aqui, ó, e o resultado é exatamente menos 1. Agora, nós vamos ter o seguinte, olha só, copiando aqui, ó, log de x menos o 6, isso daqui na base 2, dividido, tudo isso aqui, ó, dividido pelo 2. Aí, nós temos o seguinte, esse negativo, pessoal, na frente desse parênteses, irá trocar o sinal de todos os elementos que estão aqui dentro, ou seja, troca o sinal desse log de 2 na base 2 e nós ficamos com menos log de 2 na base 2. E vai trocar também esse sinal positivo aqui, ou seja, ficará com menos log de x menos 8, ok? Na base 2, isso aqui é igual a menos 1. Agora, pessoal, repare aqui, nós temos um log de 2 na base 2. Sempre que o logaritmando for exatamente igual à base, o logaritmo será exatamente igual a 1, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó, é menos o 1 e do outro lado nós temos o menos 1 também, ou seja, nós podemos cancelar esse menos 1 daqui com o menos 1 daqui. E ficamos com o seguinte, log, olha só, log de x menos o 6, tudo bem, na base 2 ali, dividido por este 2 que está aqui. Agora, repare o seguinte, nós temos aqui, ó, o menos esse log aqui. Vamos passar esse log aqui negativo lá para o lado de lá, ele irá passar positivo, concorda comigo? E aí, nós teremos, então, que isso aqui é igual a log de x menos o 8, ok? Na base 2, beleza? Agora, esse 2 que está aqui, ó, ele está dividindo. Então, o que acontece? Ele vai passar para o lado de lá e irá passar multiplicando, tá? Então, nós vamos ter que o log de x menos o 6 na base 2, é exatamente igual a 2 que multiplica o log de x menos o 8, isso daqui também na base 2. Agora, pessoal, a propriedade da potência, olha só, esse 2 que está multiplicando esse log, ele, sem problema algum, ele pode virar expoente desse logaritmando aqui, ou seja, irá aqui assim, ó. Então, nós vamos ter esse 2 caindo fora e aparecendo exatamente lá em cima. E, dessa forma, nós teremos, então, que o log de x menos o 6 na base 2 é exatamente igual a log de x menos o 8, tá? Parênteses aqui, elevado ao quadrado, né? Também na base 2. Agora, pessoal, nós temos ali, ó, uma equação logarítmica do primeiro tipo, tá? Isso por quê? Porque de um lado da igualdade nós temos logaritmo e do outro lado também nós temos logaritmo e os dois ali, ó, eles estão na mesma base. Então, a gente vai trabalhar apenas com a igualdade ali dos seus logaritmandos, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, quando nós tivermos essa equação aqui, ó, com dois logaritmos de mesma base, nós apenas iremos igualar os seus logaritmandos. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos continuar aqui embaixo. Olha só, então, nós vamos ter aqui o x menos o 6. Vamos fazer aqui, ó, o x menos o 6 deve ser exatamente igual ao x menos o 8, tá? Elevado ao expoente 2. Aí nós vamos ter o seguinte, o x menos o 6 é igual... Pessoal, isso aqui é um produto notável, tá? Ou seja, o quadrado do primeiro, ok? Menos 2 vezes o 8 vezes o x, nós vamos ficar com 16x, mais o quadrado segundo, ou seja, mais o 64. Beleza? Aí nós vamos ter esse x ao quadrado. Olha só, esse menos 16x com este menos x aqui, ó, irá ficar menos o 17x. E esse menos 6 pula para o lado de lá, fica mais 6, ou seja, 64 mais 6. Isso aqui dá 70, exatamente igual a zero. Nós caímos aqui, ó, em uma equação do segundo grau. Bom, nós poderíamos encontrar as suas raízes através da soma e produto ou também através da Bhaskara, tá? Eu vou fazer para o soma e produto aqui, ó, x₁ mais x₂ tem que ser igual a quanto? Menos o b, ou seja, 17 dividido por 1, nós vamos ter aqui 17. E o produto x₁ vezes x₂ é exatamente c sobre a, ou seja, 70 dividido por 1, nós temos aqui o 70. Aí, pessoal, dois números x₁ e x₂, ok? Que somados dá 17 e multiplicado 70. Pessoal, a multiplicação é 70, então já pensa aqui no 7 e no 10. Reparem que a multiplicação é 70 e a soma entre eles é 17, ok? Pessoal, chegamos a esses dois valores. Agora, será que esses dois valores, eles são soluções para a equação logarítmica que nós estamos vendo? Reparem o seguinte, nós temos que considerar ali as condições de existência, ou seja, aqueles logaritmandos, quando nós substituímos o 7 e o 10, eles devem permanecer o quê? Positivos, ou seja, maiores do que zero, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, substituindo nesse x aqui, ó. E nesse x aqui, os valores 7 e 10, nós vamos ter o seguinte. Colocando o 7 aqui, ó, 7 menos o 6 dá 1, então, sem problema algum, né? Ficou positivo. Mas colocando o 7 aqui, nós vamos ter 7 menos 8, o resultado é menos 1, ou seja, o valor é negativo. Então, o resultado x igual a 7, pessoal, deve ser desconsiderado. Agora, colocando 10 nesse x e nesse x, nós vamos ter os dois logaritmandos positivos, então, o valor 10 está de acordo, tá? Então, sobe aqui, ó, e vamos ver o que diz aqui, ó, as alternativas. Antes, pessoal, leia aqui, olha só, a solução da equação logarítmica é o número real m, tá? Então, esse m aqui, nós descobrimos e o valor dele é 10, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, m é exatamente igual a 10, tá? Desse modo, podemos afirmar que m é igual a 7 ou m é igual a 10? Não, né, pessoal? Não pode ser m igual a 7. O logaritmo de m na base 10 é igual a 1? Agora, olha só, pessoal, o logaritmo de m, ou seja, 10 na base 10, o resultado é 1? Claro que é, né, pessoal? Lembra que quando o logaritmando for exatamente igual a base, o resultado desse logaritmo é exatamente igual a 1. Então, nós temos aqui no item B, ó, a alternativa correta. No item C diz o seguinte, m é igual a 10, pois m é maior do que 6? Pessoal, o m realmente é igual a 10, só que não é por causa que o m é maior do que 6, beleza? No item D, ele diz m igual a 7, não está correto. E no item E, ele afirma m² igual a 20, pessoal, 10² não é igual a 20, é igual a 100, tá? Então, a alternativa correta é a letra B de Brasil. Agora, vamos à questão de número 4 da Universidade Estadual da Paraíba, que diz o seguinte, olha só. A solução da inequação logarítmica, está aqui ela, tá? É, e nós temos aqui as alternativas. Pessoal, repara o seguinte, nós temos aqui uma adição entre dois logaritmos e esses dois logaritmos, eles estão aqui, pessoal, na mesma base. Então, sem problema algum, nós podemos juntar em um único logaritmo, mantendo a base 1 meio. Só que agora, como nós temos uma adição, nós iremos multiplicar aqui os seus logaritmandos. Ou seja, o x irá multiplicar o x menos o 2, ok? Fechamos parênteses aqui, e tudo isso daqui é o logaritmando desse logaritmo. E nós temos aqui maior do que o menos o 3, ok? Pessoal, essa inequação logarítmica é uma inequação logarítmica do segundo tipo, tá? Isso porque de um lado a desigualdade, nós temos um logaritmo, e do outro lado a desigualdade, nós temos ali um número real. E aí, como é que a gente resolve isso? Vem aqui, ó. Então, pessoal, por ser do segundo tipo, lembra que nós temos, então, que multiplicar por um log, tá? A base aqui, ó, é 1 meio, nós vamos manter aqui a base 1 meio. E se nós colocarmos aqui o valor 1 meio, nós vamos ter que colocar aqui no logaritmando também o valor 1 meio aqui, tá? Isso porque log de 1 meio na base 1 meio, esse logaritmo aqui é exatamente igual a 1, e não altera em nada, então, fazer menos 3 vezes 1, continua sendo o valor menos 3, ok? Agora, pessoal, pela propriedade, o que acontece, ó, esse menos 3 aqui, ó, que está multiplicando o logaritmo, ele passa a ser expoente desse logaritmando, ou seja, nós vamos ter aqui o menos o 3. Agora, pessoal, nós temos ali, ó, uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base. Repare que a base ali, ó, ela vale 1 meio, ou seja, ela está entre o valor 0 e 1. Dessa forma, pessoal, nós vamos ali trabalhar apenas com os logaritmandos, só que nós iremos, e aí, inverter o sinal daquela desigualdade, porque a base está entre 0 e 1, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos apenas trabalhar com esses dois logaritmandos aqui, ou seja, o x, que multiplica o x menos o 2, e lá do outro lado, nós vamos ter o 1 meio elevado ao expoente menos o 3. Então, 1 meio, e tudo isso daqui está elevado ao expoente menos o 3. Então, como eu falei, ó, como nós temos aqui a base entre 0 e 1, o que acontece? Nós vamos inverter esse sinal da desigualdade. Então, nós vamos ficar com o sinal aqui, ó, dessa forma. Agora, continuando, ó, esse x, ó, irá multiplicar esse x, e o x irá multiplicar ali o menos 2. Nós vamos ter, então, que o x² menos o 2x menor. Pessoal, nós temos uma fração aqui, ó, elevada ao expoente negativo. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos transformar o expoente positivo, só que aí nós vamos inverter essa fração. Nós vamos ficar com 2 sobre 1, ou simplesmente o 2. E nós vamos ter, então, o 3 agora com sinal positivo, tá? Então, nós vamos ter aqui o x² menos o 2x. Aqui, pessoal, ó, 2 elevado ao expoente 3 é 8. Esse 8 passa para o lado esquerdo, ficamos com menos 8. E isso aqui é menor do que zero. Agora, vamos considerar isso daqui, ó, uma função f de x, tá? Repare que essa função f de x seria uma função do segundo grau. Então, para resolver essa inequação do segundo grau, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as raízes dessa função. Olha só, fazendo por som e produto, nós temos que a multiplicação e a soma dessas duas raízes são exatamente o seguinte. A multiplicação é o c sobre a, ou seja, menos 8 dividido por 1, menos 8. E a soma das raízes é o menos b, ou seja, menos o menos 2 ficamos com 2, dividido por 1, ou simplesmente o 2. Dessa forma, pessoal, nós vamos descobrir aqui as duas raízes, x1 e x2. Olha só, a multiplicação delas dá menos 8. Então, vamos pensar no valor 2 e no valor 4, tá? Para ser negativa a multiplicação, um deles deve ser negativo. Como a soma dos dois valores dá 2 positivo, nós temos aqui o 2 negativo como sendo a outra raiz. Agora, pessoal, vamos fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Aqui nós vamos ter, então, o eixo x, tá? E repare que essa função aqui é uma função do segundo grau e o coeficiente a aqui é um valor 1, ou seja, positivo. Isso caracteriza uma parábola com a concavidade voltada para cima e os dois valores aqui são as raízes, ó. Nós temos aqui uma raiz valendo menos o 2 e aqui nós vamos ter a outra raiz valendo 4, tudo bem? Agora, repare o seguinte aqui na equação. Nós temos apenas o sinal de menor. Se temos apenas o sinal de menor, nós não iremos pintar aqui as bolinhas, tá? Nós vamos ter, então, bolinha aberta aqui nas raízes. Fazendo agora o estudo sinal, repare o seguinte. Para valores de x que são menores do que menos 2, o gráfico encontra-se acima, ou seja, é função positiva. Pelo mesmo motivo, nós vamos ter aqui também a função positiva. Agora, para valores de x que estão entre o menos 2 e o 4, nós temos o gráfico abaixo do eixo x, ou seja, aqui nós temos a função sendo negativa. Agora, repare o seguinte, nessa inequação nós queremos o quê? Valores menores do que zero. Pessoal, menor do que zero, lembra o quê? Algo negativo, né? Então, vamos pegar onde nós assinalamos o valor negativo e nós vamos ter aqui, então, os valores possíveis para x, tá? Agora, pessoal, cuidado, tá? Nós devemos também verificar aqui a condição de existência do logaritmo e aí somente depois de verificar a condição de existência nós podemos ter certeza qual é a real solução para essa inequação logarítmica aí, beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui na inequação nós temos log de x e nós temos log de x menos o 2. O que acontece? Esses dois logaritmandos aqui, ó, eles devem ser o quê? Maiores do que zero, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o x deve ser maior do que zero e o outro logaritmando x menos o 2 também deve ser maior do que zero. Passando esse menos 2 aqui, ó, lá para o lado direito ele passa positivo nós vamos ter, então, que aqui, ó, o x deve ser maior do que o 2, tá? Então, pense o seguinte, na condição de existência ele está dizendo que o x deve ser maior do que zero então, vamos colocar aqui, ó, o zero aqui assim, deve ser maior do que zero, ok? E também está dizendo que o x deve ser maior do que 2. Olha só, o 2 mais ou menos aqui assim deve ser maior do que 2. Então, dessa forma, pessoal, certamente o x deve ser maior do que 2 ou seja, está nessa região que nós assinalamos ali, ó está aqui assim, ó isso porque nós temos aqui o conjunto intersecção. Então, pessoal, aqueles valores de x que nós encontramos eles devem ser confrontados com essa condição de existência que nós temos aí e aí nós vamos chegar ao conjunto solução, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 3 retinhas e aí vamos determinar o conjunto solução para essa inequação aí. Nós temos que os valores de x encontrados eles estavam entre o menos 2 e o 4 ou seja, aqui nós temos o menos 2 e aqui nós temos o 4 e os valores de x encontrados, então, foram esses aqui, tudo bem? Mas a condição de existência está dizendo que o x deve ser maior do que 2. Olha só, o 2 está entre o menos 2 e o 4 então, mais ou menos por aqui assim está o 2 e aí deve ser maior do que 2 dessa forma, pessoal, o conjunto intersecção aqui, ó estará nessa região aqui, concorda comigo? Ou seja, a solução, então, vai do 2 aberto até o 4 aberto ali e a alternativa que fala sobre isso é a alternativa na letra D olha só, o x é maior do que 2 e menor do que 4, ok? Então, item D é o item verdadeiro Agora, pessoal, vamos para a saideira vamos ver essa questão de número 5 da Mackenzie que diz o seguinte, olha só assinale, dentre os valores abaixo um possível valor de x tal que e nós temos aqui uma inequação logarítmica Primeira coisa, repare que essa inequação aqui nós temos dois logaritmos, tá? Ou seja, é uma inequação do primeiro tipo que nós vimos lá na teoria só que nós temos aqui, ó, as bases sendo diferentes então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, ó é igualar as bases através de uma mudança de base, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó vamos pegar esse logaritmo aqui, ó log de x na base 1 quarto e vamos, então, fazer a mudança de base olha só, nós vamos ter, então, no numerador aqui, ó log de x e no denominador nós vamos ter o log de 1 quarto beleza? Como nós queremos deixar a mesma base repare o seguinte, nós temos base 4 aqui, ó então, vamos colocar base 4 aqui e base 4 aqui também nesse momento, pessoal nós podemos descobrir quanto é que vale esse denominador aqui, ó eu vou chamar tudo isso daqui, ó de y, tá? ou seja, nós vamos ter que o log de 1 quarto na base 4 isso aqui é exatamente igual a y, tá? aí nós vamos fazer a definição aqui, ó pegando essa base essa base irá pegar o y aqui, ó como expoente e o resultado será exatamente aí se logaritmando que é 1 quarto ou seja, nós vamos ter, então, que o 4 elevado ao expoente y é igual a 1 sobre 4 agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó vamos inverter essa base nós vamos ter o 4 elevado ao expoente y 1 quarto aqui, ó é a mesma coisa que 4 elevado ao expoente menos 1 nesse momento, nós temos aqui uma igualdade de potências que estão na mesma base ou seja, o y é exatamente igual a menos 1 beleza? então, nós podemos dizer que isso aqui é exatamente igual a log de x na base 4 tudo isso daqui está sendo dividido, então por esse valor aqui, ó que nada mais é do que o y e nós descobrimos que o y vale menos 1 ou seja, isso aqui é igual a menos 1 agora, pense o seguinte esse logaritmo, ou seja, qualquer número dividido por menos 1 não fica exatamente esse valor aqui, ó negativo, ou seja menos o log de x na base 4, ok? então, pessoal, nós chegamos à conclusão que o log de x na base 1 quarto ali, ó é exatamente igual àquele menos log de x na base 4, ok? vem aqui, ó então, agora, pessoal, vamos reescrever essa equação aqui, ó trocando o log de x na base 1 quarto por esse logaritmo aqui ou seja, menos o log de x na base 4 isso aqui é maior do que log de 7 na base 4 tudo bem? agora, repare o seguinte aqui na frente nós temos um negativo, tá? isso aqui é a mesma coisa que nós temos aqui é o menos o 1, tá? e esse menos 1 que está multiplicando ele pode fazer o quê? ele pode vir aqui no expoente do x então, nós vamos ter aqui o log de x elevado ao expoente menos 1 na base 4 isso aqui é maior do que log de 7 na base 4 aqui, pessoal, nós temos uma desigualdade dois logaritmos e agora sim, ó eles estão na mesma base então, nós vamos trabalhar apenas com esses dois logaritmandos ou seja, o x elevado ao expoente menos 1 em relação ao 7 nós vamos ter agora uma desigualdade como aqui a base ela é maior do que 1 nós vamos manter esse sinal aqui ou seja, o sinal de maior que está ali, ok? agora, olha só o x elevado ao expoente menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x e isso daqui é maior do que 7 agora, pessoal, pega esse x aqui que está dividindo ele passa para o lado de lá multiplicando então, nós vamos ter que o 1 é maior do que 7 vezes x ou seja, 7x agora, pessoal, esse 7 aqui que está multiplicando ele irá descer dividindo ou seja, nós vamos ter o 1 sobre o 7 isso aqui é maior do que o x e isso aqui é a mesma coisa que escrever que o x é menor do que 1 sobre o 7 ok? pessoal, a questão pergunta um possível valor para x, tá? nós temos que o x deve ser menor do que 1 sétimo dentro das alternativas ali somente o item A ou seja, 1 sobre 14 é menor do que 1 sétimo então, esse item A é o item correto beleza? vem aqui, ó então, somente aqui, ó o 1 sobre 14 é menor do que 1 sétimo 14 sobre 15 é maior 1 sobre 5 é maior raiz de 2 sobre 2 é maior e 3 quintos é maior então, alternativa correta letra A certo, então, pessoal? chegamos ao final de mais uma aula se você gostou do vídeo ali clique ali em curtir, tá? divulgue com os amigos e nós nos vemos aí nas próximas aulas pessoal bons estudos e até mais e aí e aí O que é isso?